Recebe aí, Deus vai abençoar a sua vida, na oração da manhã, na oração do dia, Deus vai te tocar, mas eu tenho uma palavra profética pra você, não sai do canal não, continua aí que Deus vai falar com você. Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo 3, Deus levanta Uzias, Uzias vai reinar com 16 anos de idade em Jerusalém, a bênção do Senhor foi com Uzias e Uzias reinou 52 anos. Eu sinto a glória de Deus, o arrepiar de Deus aqui, Deus manda eu te dizer que a minha bênção na tua vida vai ser duradoura, não vai ser passageira, não vai ser momentânea, não vai ser para um dia, para um mês. Eu vou trazer suprimento, a minha bênção vai chegar e você vai viver uma história comigo. Recebe aí, você crê nisso? No mesmo capítulo, no versículo 15, diz que a fama de Uzias foi muito longe. O seu nome vai ser grande, o seu nome vai ser grande, Deus vai te levantar, vão lembrar e falar do teu nome em lugares distantes, pessoas que você nunca viu, que você nunca conheceu, elas vão saber quem você é. Deus me usa como profeta nessa manhã, nesse dia, para te dizer, vem bênção para você, o teu nome vai ser grande. E diz assim, e foi extraordinariamente ajudado, recebe aí, Deus vai levantar pessoas em seu favor, Deus vai levar pessoas ao seu encontro para te ajudar, Uzias foi poderosamente ajudado, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Na hora certa, na hora certa, no momento certo, Deus vai levantar gente com potencial para sanar esse problema, para resolver essa situação, porque a bênção de Deus é na tua vida. E continua dizendo no mesmo versículo, E Uzias se tornou poderoso, ele cresceu, ele ficou forte, Deus vai te capacitar. Deus está te preparando para um novo mover, para um novo patamar, para um novo estilo de vida. Vem vitórias para você e Deus nessa manhã está te fortalecendo, está te abençoando e está confirmando. A minha bênção é contigo, minha filha, vai na sua fé, eu vou te dar estratégias. Enquanto o exército contrário do inimigo, tinha flechas e equipamentos normais, Deus deu uma tecnologia para Uzias de lançar flecha diferenciada. Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar sonhos, Deus vai te habilitar e te capacitar para fazer feitos extraordinários. Você crê nisso? Você crê que é o Espírito de Deus que está falando com você? Então coloca aí no comentário. Vai rapidinho, coloca aí. Eu creio, pastor. Eu tomo posse dessa palavra. Se não é inscrito nesse canal, clica no botãozinho aí, inscrever-se. Clica no sininho de notificação em todas. Compartilhe essa mensagem com todos os seus amigos e seja vitorioso nesse dia e nós vamos orar a fim de que as janelas dos céus sejam abertas e essa palavra se cumpra na tua vida. O Deus que foi com Uzias, o Deus que o ajudou, o tornou forte, o Deus que prorrogou o seu reinado e foi com todos os dias da sua vida, o Deus que abriu portas e criou estratégias para que ele se tornasse um campeão, um vencedor, meu Deus, o Senhor que levantou a Uzias e fez com que a sua fama percorresse por toda a terra, faz o teu filho, a minha ovelha querida, crescer, se destacar, ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Deus levanta a vida financeira, a vida econômica, dê visão de águia, faça ela ir além, além dos seus sonhos, além das suas perspectivas, além dos seus ideais, porque o melhor de Deus está por vir na sua vida, toma posse. Eu te abençoo, fica com essa mensagem na manhã, a bênção de Deus é com você, não desanime, fique firme, Deus é contigo, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crer, faça o seu pedido de oração, vai lá nos comentários, pede socorro, pede ajuda, porque nós estamos orando todos os dias aqui, às 5 horas da manhã, às 6 horas da noite e às 0 horas à meia-noite. Deus tem um encontro com você e você não pode perder. Coloca o despertador aí e faça parte dessa maravilhosa e grande ação de reboliço dos céus que Deus está fazendo nesse tempo, através desse canal. Vem avivamento, vem promoção, vem portas abertas, vem vitórias para a sua vida. E Deus me levantou, pastor Rodolfo Massini, para ser bênção, canal de bênção, profeta na tua vida, a paz de Cristo reine no seu dia, no glorioso nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe.